Salve, mitos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal. E hoje eu estou interessando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Iceberg de Doki Doki. Bom, esse daqui foi um vídeo que um membro do canal me pediu. Bom, não sei qual é o nome do canal, deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. O nome do canal é Eu No Hype, acho que é isso. Bom, eu não conheço esse canal, mas eu vou dar uma olhada aqui pra ver o que ele estará falando desse jogo. Eu ainda não joguei, assim, essa parada aí, porque na época que eu ia tentar jogar, eu vi que ele só tinha legendado, não tinha em português, então eu nem entendi nada. Estava aparecendo até as legendas também em inglês, então, enfim. Só bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza! Outra coisa é que aquele terror brabo, sabe qual é o teu like, mano? O teu like é terrorzaço, brabo, bagaráia. Eu gosto de acarar nesse tipo de terror. Então manda esse terrorzão de like aí pra mim. Se inscreve no canal, ativa as notificações. Se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E rei, Tres Apoderosos Black Sharks tá lá, pega, beija, lambe, você que sabe. E continua me dando visualizações e aproveita, vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem relação, se demora, bora pro que interessa, direto pro react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Doki Doki é um game bizarro. Ele se vende como uma coisa, mas na real é outra. Se um desavisado pega esse jogo pra jogar, ele termina a jogatina traumatizado com facilidade. Esse jogo não tem muitos mistérios. O que ele tem muito é easter egg. Então eu criei o meu próprio easter egg de Doki Doki. Simplesmente pra esse vídeo não acabar virando um top 10 easter egg de Doki Doki. Eu me foquei em pegar os melhores mistérios e os mais fáceis de entender. Obviamente vai ter alguns easter eggs aqui no meio, porque senão o vídeo vai ter 5 minutos. Mas eu dei o meu melhor pro vídeo não ficar chato. Mas enfim, tudo dito, vamos pro vídeo. Bora lá! Me explica esse jogo aí, pra eu entender melhor. Águas rasas. O game não é o que parece. É bem óbvio pra quem conhece o mínimo do game. Doki Doki Literature Club parece só mais uma novel que o player tem que fazer conquistas. No caso, tu faz as conquistas por meio de texto. Só que ele não é. O que faz esse game se diferenciar dos outros é que ele é extremamente pesado. Ele tem cenas gráficas. Como assim, mano? Ele tem jumpscare. Tem tudo que esse tipo de jogo normalmente não tem. Durante o jogo, os jogadores vão meio que receber poemas especiais, que falam desde coisas sobre alguns personagens específicos, coisas referentes ao que tá acontecendo no teu game, e alguns bem bizarros. Eles agregam na história, e pra quem presta atenção em detalhes, eles podem ser bem interessantes. É até estranho de pensar a quantidade de easter egg que esse jogo tem. Esse jogo é rico de várias coisas no conteúdo dele total, mas eu diria que 40% do jogo é só easter eggs. Dá até pra classificar eles em três categorias. Eventos aleatórios, esses são os que tem chance de acontecer e que talvez tu vá ver. Os que tu provoca, são aqueles que tu tem que fazer algumas coisas pra eles aparecerem. E os easter eggs que vão acontecer porque sim, esses são os que sempre vão tá ali. No game, tu pode escrever poemas pra algumas garotas. O jogo inteiro consiste nisso, basicamente. Se quando o jogador for mostrar o poema e for uma personagem chamada Natsuki, e ela não gostar, existe uma chance quase inexistente dos olhos dela só explodirem porque sim. Também tem outra chance rara de algo acontecer com os olhos dela, que seria eles ficarem meio pixelados. E se isso acontecer, ela também vai ficar com uma boca realista. Isso só pode acontecer no ato 2, no terceiro dia. As chances disso acontecer também são minúsculas. Depois do jogador ler o segundo poema, quando ele fechar ele e voltar pro jogo, tem pequenas chances do jogo ficar assim. Os sons mudam também. Fica meio que no fundo uns sons de meleca, sei lá. Depois de um pequeno diálogo, o jogo vai voltar ao normal. Durante o ato 2 do jogo, quando tu for interagir pela primeira vez com a Yuri, pode acontecer do olho direito dela se afastar do rosto dela. Isso só vai parar até o olho dela sair da tela, ou até ela mudar de expressão. O retrato de Markov é um livro que a personagem Yuri lê no jogo. Ela acaba convencendo o jogador a ler ele durante o percurso dela. Isso tanto no ato 1 quanto no 2. O livro é bem misterioso. E a Yuri descreve ele assim. O livro é sobre uma garota do ensino médio que vai morar com a sua irmã perdida. Elas acabam se tornando alvo de pessoas que fugiram de uma prisão espiritual humana. Enquanto a vida dela tá em perigo, ela precisa escolher em quem confiar. Não importa o que ela faça, ela sempre acaba destruindo a maioria dos seus relacionamentos, e assim a sua vida começa a desmoronar. Eu não consigo nem imaginar como é a história desse livro. Se tu quiser se aprofundar, tem o link na descrição, só vai. Oh, chat, é ruim. Obrigado. Excluindo personagens. Esse game tem um artifício de gameplay, eu acho que dá pra chamar assim, em que o player pode excluir as personagens do jogo. Excluindo alguma personagem do jogo, isso vai afetar diferentes coisas na jogatina. Excluindo tal personagem, tal coisa acontece. Mas excluindo essa daqui, o jogo literalmente termina no começo. Eu vou citar um pouco mais isso durante o iceberg. Garotas. No game, a gente agrada a garotas através de poemas. E por algumas outras ações também. Essas meninas são Sayori, Yuri, Monica e Natsuki. Cada uma delas tem o seu arco no jogo. Alguns acabam mais rápidos, e os outros se estendem até o final do game. E é só isso mesmo. Se por um acaso o jogador tentar usar os famosos cheats no jogo, mais especificamente mudando os saves do game, quando o jogo iniciar, uma tela preta vai aparecer com o texto não foi possível carregar o arquivo salvo. O game vai perguntar se tu tá tentando cheatar, e depois disso a Monica aparece e te chama de engraçadinho. Logo depois disso, o game simplesmente reinicia. Essa cena pode aparecer outras vezes, e mesmo que o jogador delete a Monica do jogo, ela ainda volta pra fazer essas telas. E olha lá, avisos, águas profundas. Quando o game Doki Doki foi lançado tanto em consoles, quanto em lojas digitais, ele ganhou uma nova opção pra ser ativada no menu. O player pode ativar um aviso, que vai aparecer sempre quando algo pesado ou chocante for aparecer. O game Doki Doki é um jogo que joga coisas na tua tela quando tu não tá esperando. Em um momento tu tá vendo uma coisa fofinha, e do nada tu tá vendo... Enfim, muita gente se choca com esse tipo de coisa. E pra evitar isso, os avisos entraram. O game Doki Doki foi lançado pra consoles, o que é bem da hora. Eu só acho que seja um pouco difícil de jogar Doki Doki em videogames, mas enfim. O game tá disponível pra Xbox One, Series S, Series X, Playstation 4, Playstation 5 e Nintendo Switch. As versões de console, pelo que eu li, tem alguns extras, que a gente já já vai se aprofundar. Beleza. Merda. Bom, meio que continuando o outro tópico, Doki Doki Plus é como foi chamada a versão que saiu pros consoles. Nessa versão é adicionada coisas como 6 novas histórias pro jogador jogar, desbloqueáveis como papéis de parede, fotos exclusivas, artes do jogo, conceitos das bonecas, também tem 26 faixas de músicas pra ser desbloqueadas, um leitor de música dentro do jogo, tu larga as músicas que tu quer dentro do jogo por meio de pastas ou pendrive, e as músicas vão ser tocadas dentro do jogo. E claro, a resolução aumentada, né? Pra quem é fã, isso aqui deve ser incrível. Pra mim é só mais um jeito de tirar dinheiro. Pô, 60 reais é muito. Caraca, mané, fala sério, só pra isso? Em alguns momentos do jogo, o jogo vai citar o teu nome. Obviamente o jogo pega o nome referente à loja que tu comprou ele. Se tu estiver jogando pela Steam, ele vai pegar o teu nome na Steam. E por aí vai. Eu quero ressaltar dois momentos aqui. Pelo menos são dois que eu sei. Quando tu estiver usando cheat, eu citei que a Mônica te chama de engraçadinho. Ela vai te chamar pelo teu nome e dizer que tu é engraçadinho. E no final do jogo, tem um diálogo bem medonho com a Mônica. E uma certa parte desse diálogo, ela vai citar o teu nome. Ip do futuro já na edição falando aqui, eu não consegui achar nenhum vídeo BR disso acontecendo. Mas não é nada muito impressionante, só um detalhe da hora. Desculpa, eu vou ficar devendo essa pra vocês. Existe um arquivo de imagem dentro da pasta do jogo. O nome é monica.chr. Fazendo algumas coisas, a imagem é revelada pro jogador. Vendo a imagem, ela é isso. Um negócio que parece os poderes do Doutor Estranho com um código binário no meio. Quando esse código é traduzido, o player ganha uma StringBase64. StringBase64 é um método de codificação. Só dá pra usar ele pra fechar textos. Traduzindo essa string, o player vai ter acesso a um diálogo curto da Mônica com outra pessoa que a gente não sabe quem é. Eu li esse diálogo, e a interpretação que eu tive é que essa conversa é nada mais do que um desabafo da Mônica com o próprio player. Eu posso estar totalmente errado, claro. Se tu quiser ler, o arquivo vai estar aí na descrição. Tá em português? É. No mesmo esquema do anterior, se tu mexer no arquivo da Sayori.chr, ele se torna um arquivo de áudio. Jogando esse arquivo no espectrograma... Pra quem não sabe, espectrograma é um programa que basicamente transforma música em imagem. A música vai revelar um QR Code, que te leva pra um site sobre um suposto projeto. Um projeto chamado Projeto Libitina. Esse projeto faria testes em humanos. É um bagulho extenso pra caramba. Eu teria que fazer um vídeo só pra ele pra poder explicar pra vocês. Mas, o queridíssimo bof das antigas já fez um vídeo explicando muito bem tudo isso. O link tá aí na descrição. Ainda dentro da pasta do jogo, existe um arquivo com o nome natsuki.chr. Mexendo nesse arquivo... Eu não me aprofundo nessa parte pra não acabar explicando errado. Esse arquivo vai revelar uma imagem bem estranha. Mexendo nela de várias formas, o player vai chegar nessa foto. Quem é essa pessoa, tu me pergunta. Ela também faz parte do Projeto Libitina. E tudo isso envolve mais um mistério. O terceiro olho. Sim, tu já viu essa foto. É a capa do retrato de Markov. Aquele livro que eu citei. Esse jogo tem um mistério imenso. É realmente gigante. E isso me deixou bravo, porque os icebergs desse jogo se focam em easter eggs. Porque esse jogo quase não tem mistérios. E os dois únicos mistérios, realmente misteriosos, que envolvem as meninas e experimentos e humanos, são gigantes. Se eu fosse falar deles aqui, ia deixar de ser um iceberg também esse vídeo. Se vocês acharem que esse assunto merece um vídeo, eu posso fazer um vídeo só sobre o Projeto Libitina e o Terceiro Olho. Vamos continuar. Durante o ato 2, se o jogador escrever dois poemas pra Natsuki e um pra Yuri, o poema da Mônica vai ficar com glitch. Ele vai estar bugado. Quando o jogador for falar com a Mônica, ela vai estar surpresa do poema dela estar assim, todo bugado. O poema tem um som ambiente alto e algumas palavras não tem como ler. Se o jogador estiver no Windows jogando, o game vai dar uma fake tela azul. Isso já pode assustar bastante a pessoa quando ela estiver jogando. Mas além disso, a Mônica ainda vai aparecer na frente da tela azul, dizendo que o poema deu errado. E simplesmente manda um, só vamos embora. E assim a tela azul sai. Como se não fosse nada. Poxete. Eu, hein? No ato 2, quando o player entrar pela primeira vez no clube de literatura, existe uma pequena chance da Mônica aparecer pro player com o sprite todo bugado. E assim como ela aparece toda bugada do nada, ela volta ao normal do nada. Posta da Sayuri. Durante o game, no final do ato 1, a personagem Sayuri tem o fim dela no jogo. E é bem trágico. Bom, no ato 2, existem pequenas chances de um dos posters da sala de aula serem uma foto dela montada. É. Ixi. Como assim? Mano. Depois do player terminar o minigame dos poemas no ato 2 e no dia 3, tem uma pequena possibilidade da cabeça da Sayuri aparecer com roupida na tela do jogador. Ela fica um pouquinho na tua tela, mas logo ela sai. Oh, shit. Dentro das pastas do jogo, dá pra encontrar coisas lá dentro, só que elas não são utilizadas. Coisas como possíveis cenários, possíveis cenas de diálogo e até mesmo alguns sprites que não aparecem no jogo. Sinceramente, isso aqui parece mais arte de conceito do que sprites não utilizado, mas enfim, tá aí. Jumpscare da Mônica. No final do game, durante o diálogo com a Mônica, se o jogador estiver gravando a conversa, literalmente gravando a tela, a Mônica vai notar e vai te ameaçar. Depois disso, ela vai te dar um jumpscare bizarro. Eu me assustei fazendo a pesquisa, meu. Como assim, bicho? Não me assustei. Durante o ato 2 do game, é possível acontecer de quando o jogador abrir o jogo, o menu dele tá todo estranho. Por algum motivo, o game vai tá com uma tela de fim, o menu vai aparecer em preto e branco, as personagens vão tá sem olhos, e a música do menu vai tá assim. Os botões do menu não vão aparecer, o que vai forçar o jogador a fechar o jogo e abrir ele de novo. Mano... Eita, barulheira. Durante o ato 2, quando o player abrir o game ou simplesmente dar um pause nele, ao invés do menu aparecer, pode ser que apareça uma foto da Mônica meio distorcida. Essa tela é estranha, mas o que mais chama atenção nela é que isso só vai acontecer uma vez durante o jogo inteiro. Ou tu vai ver uma vez, ou tu nunca vai ver. Abismo, excluindo Mônica. Se o player excluir a personagem Mônica no início do jogo, ela que é a principal das garotas, quando abrir o game, tu só vai ter um diálogo todo estranho da Sayori. Depois desse diálogo, o game vai fechar. Todas as personagens vão ser excluídas automaticamente. Se o player tentar abrir o game de novo, vai aparecer escrito fim na tela, seguindo de uma gif da Sayori m***a. Mas essa não é a pior parte. A pior parte é que agora teu game já era. Tem que baixar tudo de novo. Se tu quiser testar, eu recomendo fazer um backup antes. Mano. Não tinha como esse iceberg ser longo, porque eu não queria fazer um iceberg dos easter eggs de Doki Doki, sim dos mistérios. Vocês notaram que eu tive que colocar alguns easter eggs no meio, e ainda assim o vídeo ficou curto. Também tiveram algumas coisas que eu tive que cortar do vídeo, por serem muito pesadas e delicadas. Quando eu citei lá no começo que esse jogo era bem pesado, ele não tava brincando. Ele é muito pesado em algumas partes. E algumas dessas partes eu nem cogitei botar no vídeo, porque o YouTube não ia gostar nada, nada. Mas enfim, eu queria muito tratar desse assunto aqui no canal, e eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado aos membros e a tu que assistiu até aqui. O meu nome é Ip, e tchau. Valeu Ip. Bom, tá aí gente, o canal é... Eu no Hype, tá bom? Bom, assim, vamos lá. Eu não sei muito do que comentar, porque como eu falei pra vocês, eu não joguei esse jogo, tá bom? Então, como eu falei, pelo menos parece que ele ainda tá em inglês. Não sei se já traduziram, pelo menos. Mas assim, deu assim pra entender mais ou menos aqui, que obviamente o jogo é de terror, né? Já me falaram isso, mas ele mostrando, de fato dá pra ver mais ou menos como é que a banda toca ali dentro desse jogo, tá ligado? Ele realmente me passa uma impressão de que é um jogo fofinho, mas na verdade é uma coisa bem bizonha. Bem bizarra, melhor dizendo. Agora dele falar dessa parada de ser pesado, assim, eu fiquei meio surpreso também, que de fato parece que é um negócio bobo, como eu falei. Mas quando tu vê algumas cenas, aquele de um esquema esquisito lá, aquele... O zóio da menina saindo pra fora lá e botou uma... Ele botou uma tarja preta, mas dá pra imaginar mais ou menos o peso que tem isso aí, tá ligado? Bizarro, mano, bizarro. Mas enfim, quem sabe um dia eu não jogue isso daí mesmo assim. Eu vou tentar ver se eu consigo jogar, não sei se tem alguma versão em português. Me fale no comentário, gente, porque eu realmente não pesquisei sobre isso. Eu tô falando da vez que eu baixei na Steam, tá? E apareceu em inglês pra mim. Não sei se já tá dublado... Dublado não, né? Com a legenda aí em português. Caso esteja, me fale. Dependendo, eu jogo um dia pra poder testar. Tá bom. É, vou me inscrever nesse canal aqui, tá? Dar uma moral pro cara aqui. Ele tem 46.700 inscritos, tá? E deixar o meu likeão aí pro cara, que ele merece, tá bom? E eu vou ficando por aqui, gente. O link desse vídeo que eu acabei de assistir estará na descrição. Muito obrigado a todos. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima e valeu-a!